E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer uma dica muito interessante para vocês de Photoshop, que é sobre o Content-Aware Scale. Mas o que o Content-Aware Scale tem de diferente que possa te acrescentar? É isso que a gente vai ver. Bom, basicamente ele serve como Free Transform. O Free Transform, a gente apertando Ctrl T, a gente segurando Shift, a gente consegue redimensionar as imagens. Se a gente não segurar Shift, a gente mexer o formato da imagem, você vai acabar deformando toda a sua imagem. Já o Content-Aware, ele não serve exatamente para redimensionar, mas serve para poder preencher toda a imagem. Mas para você entender isso um pouquinho melhor, é melhor a gente ir para o Photoshop para você poder ver na prática. Então, vamos lá? Então pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, eu separei um novo projeto com o formato da capa do Facebook. Ou seja, vamos trabalhar em cima dela aqui, porque vai dar para utilizar melhor o Content-Aware Scale. Bom, basicamente como vocês podem ver aqui nas layers, eu separei duas imagens que dá para utilizar essa função com perfeição. Então primeiro eu vou abrir a primeira imagem aqui. Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero preencher todo o lado direito aqui, para a imagem ficar completa. Porém, eu vou mostrar a função errada, depois a função correta. Então, basicamente a função errada seria dar o Ctrl T, no caso eu selecionaria a camada da mulher aqui, daria Ctrl T e arrastaria para o lado. Só que olha como deforma a imagem dela. Você vai ver muito outdoor aí na rua, feito dessa forma aqui, está totalmente errado. Foi um amador que fez. Então para você utilizar o Content-Aware Scale, basicamente você tem aqui em Edit, mas também aqui no meio a opção Content-Aware Scale. Você clicando nela, parece que você apertou Ctrl T, porque está com os mesmos pontinhos aqui ao redor de redimensionar. Então olha a diferença que isso aqui faz. Eu vou arrastar para o lado aqui a imagem, segura aqui no horizontal dele. Olha que legal. Se você for notar, a mulher continua na mesma proporção e a única coisa que está se modificando é o cenário. Eu posso tanto diminuir quanto aumentar e a mulher não vai ser deformada. Essa função, ela costuma pegar o objeto em destaque, por exemplo, ela é a única coisa muito diferente aqui no cenário, e diferenciar do fundo. O fundo que vai deformar e ela vai se manter. Olha que legal. Então basicamente seria eu arrastar aqui, até aqui na ponta, dar um Enter e aqui já teria o espaço para eu poder editar. É claro que se você arrastar tanto quanto eu arrastei aqui, a gente perde um pouco de resolução. Dá para ver que está bem horizontal a textura e os pixels. Até que já ficou razoável, mas eu quero mostrar outro exemplo aqui para vocês. Eu vou usar outra imagem. Eu peguei essa imagem do gelo aqui porque ela tem um efeito que vai ficar muito legal. Essa água aqui, ela vai se expandir e vai dar um espaço para a gente poder botar um texto, por exemplo. Então vamos lá. Vou dar o Content-Aware Scale. Eu vou dar o atalho para vocês, é Shift, Ctrl, Alt, C. Fica mais rápido ao invés de a gente ir lá na barra de ferramentas. Se eu arrastar para o lado, olha que interessante. Ela esticou toda a parte da água aqui, meio que fez uma camada para eu botar texto. Aí como eu já tinha criado um texto aqui, eu vou puxar para cima, só para vocês terem noção como é que poderia ficar. Olha aí como é que ficaria, por exemplo, uma capa para um Facebook de uma loja de gelo, por exemplo. Colocaria isso aqui, colocaria a descrição embaixo e finalizaria a arte. Com uma função muito simples, você não teria tanto trabalho assim para poder estender uma imagem. E então pessoal, gostou da dica? Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode acompanhar a gente no Instagram, no Facebook ou até aqui mesmo no YouTube. Pode acessar a nossa página. Enfim, se você gostou também, deixa seu like aí embaixo. Se inscreva, deixa seu comentário aí, eu quero saber o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Então, falou!